E aí galera, aqui é o Neto, lá tá o Miguel e a Bruna, estamos em casa, é sexta-feira noite, decidimos que vamos acampar, então começa assim ó, o Miguel começa a ficar loucão, começamos a empilhar as coisas na sala, a Bruna levar a geladeira, e vamos começar a colocar as coisas no carro, vamos lá com a gente? Vamos lá! Agora é 15 para as 10, estamos arrumando os nossos equipamentos, levando aqui nossas tralhas, eu vou com a mamãe lá no carro levar as coisas agora, vamos lá, fecha a porta aí mãe, vou filmar o Miguel, o Miguel tá peladão, o Miguel tá de fralda, vamos lá, solta o carinho que vai aqui, volta aqui, isso, vai, força, botou, puxa agora o outro, esse, deu, cara, vamos subir de carrinho, né, você está pronto? E a gente vai pegar nosso carrinho, tá aqui, tô mais com as mochilinhas, a gente sempre leva nossas roupas nessas mochilas, pra gente ficar mais prático, e as outras coisas em encaixam, o Miguel tá a mil, a mil por hora, é assim, tudo quase pronto, estamos aqui com as nossas tralhas encaixadas, tem um moço aqui dentro, Miguel, olha papai, aqui ó, não tem um grau, tem pão, tem água, estamos levando dez litros de água, que é o que a gente pega no caminho em algum lugar, e purifica, a barraca tá sempre aqui, tudo certo, mais um pouquinho grande, com a Calha... então, o Miguel, tcharam! fala, oi pessoal, manda beijo, esse, fala tchau tchau tchau! Partiu! Partiu! Partiu Aventura! Isso, partiu, barraca Blue Camp Uhul Deu, tá lá a mamãe O Miguel, agora correndo a hora São 9h44 Conseguimos botar tudo dentro do carro O Miguel tá animado E estamos partindo Beleza? Vamos lá, partiu Vamos lá 5h10 Bora Tchau 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 pessoal Tchau 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 A CIDADE NO BRASIL É isso aí galera, chegamos no sítio, o Vial está dormindo no carro, a mamãe está aqui comendo, um pãozinho, e montamos acampamento no sítio. Não dá para mostrar agora, peraí, aqui, o nosso acampamento de hoje, vai ser aqui do lado da casa, deixa eu mostrar para vocês aqui rapidinho, não vou montar o anexo agora, por causa do horário. Então, vou explicar para vocês, a gente, vou fazer assim para vocês poderem me ver, assim, ver a Bruna também, aqui, assim, a gente montou acampamento, porque a casa está fechada uns dias, e como é verão, tem muito inseto, muita aranha, e para a gente limpar agora de noite, não podendo enxergar direito, dá um trabalhinho, deixa para amanhã a gente limpar a casa, ou a gente vai dormir na nossa barraquinha. Obrigado. 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 Um abraço. fala galera bom dia meu cabelo que lindo nossa mãe de frio pegar meu filho estava com a bruna o Miguel e a bruna tomar em cima e ela tá dormindo ainda de gostar de dormir bastante ele crescer né ficar mais alto que o pai vamos ver aqui 17 17 graus né tá frio tá um vento gelado uma delícia daquele jeitinho que a gente gosta né o tempo que ele clima de montanha e agora vamos fazer um café café bom dia bom dia quem acordou na barraca de repente ai que eu tô fazendo aqui onde é que eu estou estamos em rancho queimado no sítio dos dindos acampando filho se vê dormindo e tá frio tem um vento bem gelado tá uma delícia o pai já fez fogo e vamos tomar café sim ou não sim sim vamos descer tá ok bom dia ele acordou Miguel bom dia bom dia bom dia na barraca roxa senta aqui ó bom dia bom dia bom dia bom dia bom dia pessoal uhu 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 vamos de tal ou não vamos bora 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 que tá gostoso aqui fora e pronto todo mundo saiu da barraca aí já tá comendo myths eStra Robinson também gostos de tomar café da manhã e assistir tv 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 do site é assim ó Agora eu botei um cafezinho aqui Ver se vai dar certo Fazer o cafezinho Na cafeteirinha Esperando aqui sair o líquido precioso Petróleo de café Enquanto o fogo queima O Miguel Assiste A Televisão Tchau G U L L L Muito bem I G L L L L Muito bem Xixi Agora você está de fralda Começou E aí galera Continuamos aqui no sítio do nosso compadre Tivemos um contratempo aqui Com a água A máquina Vou mostrar para vocês aqui A máquina Planou aqui o terreno E colocou pedras E acabou cortando algumas mangueiras da água Que ficam lá atrás da minha cabeça Vou mostrar para vocês Espera aí Então estamos acampados aqui E o nosso problema Com a água Foi que a máquina Ela cavocou aqui E o chão E aterrou mais para lá Jogou pedras E cortou essa mangueira aqui O problema é que essa ponta aqui Não é daqui Essa ponta aqui É de alguma parte que está por baixo Da onde foi aterrado E essa parte aqui Eu remendei Deu certo Aqui Mas saiu água lá Então lascou E aqui Vem Miguel Deixa eu mostrar Aqui eu já remendei da outra vez também E aqui também Quebrou isso daqui Olha só Quebrou essa ponteira aqui Então a gente está conseguindo pegar uma água aqui Para colocar ela no banheiro E ir para lavar a louça Mas Não consegui reparar O encanamento da casa Né filho? Não tem problema, né? Vamos fazendo o que dá Pena que o pai não tem muito conhecimento agora Para arrumar isso daqui Mas está bom Pegar uma pá E cavocar essa Mangueira E descobrir onde que está Cortado Então está bom Pega, pega ele Pega ele Pega o pai Pega o pai Onde é que tu vai? Tchau Dá tchau pro pai Tchau Tchau Deixou sozinho Tá bom Estamos aqui naquela calmaria Do sítio Vamos lá procurar o Miguel Aqui está o Miguel e o papai O Miguel já papou Carne E batata doce Agora o papai e o Miguel estão aqui esperando a mamãe fazer um sanduíche De frango Para o papai e para a mamãe Não põe na boca do pai Isso daí Você mata Você é comida de boi Boi Fala Boi Boi Vaca Mãe está lá embaixo Vou mostrar Tchau 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 isso mesmo exatamente quatro horas da tarde miguel miguel é que lindo amo mamãe é ea gente decidiu a ir acampar em outro lugar agora a bruna aventureira lá atrás ó guardando as coisas enquanto papai está segurando o leleco aqui no carro a gente vai tentar acampar outro lugar beleza a ver como é que vai ser